Olá, genios e gênias! Olá, genios e gênias! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim desejar um feliz ano novo neste primeiro vídeo aqui do canal pra vocês como foi o ano novo de vocês. O meu foi super maravilhoso porque esse ano eu tive minha pequena do meu lado e eu vim apresentar ela mais uma vez pra vocês. Olha, gente! Ela tá olhando pro lado porque a televisão tá com desenho pra ver se ela fica quietinha. Porque essa pequenininha é muito denada. Olha ali, filha! Olha, filha! Olha pra ali, filha! Olha! Olha, meu amor! Dica, oi, pessoal! Dica, oi! Ai, genio e mamãe! Dica, oi, meu amor! Dica, oi! Ih, genio e mamãe! Quem é? Dica, oi, povo! Dica, se apresenta, filha! Gente, ela se chama Luna Isis, como eu já disse pra vocês. Já mostrei em alguns vídeos aqui do canal. Luna, mexicano, claro. Significa lua. Vim também desejar um feliz Natal atrasado pra vocês. Não aparecia aqui por conta que foi muita correria. E... Mas eu vim desejar um feliz ano novo, gente. Que esse ano seja muito abençoado pra cada um de vocês. Que ocorra muitas felicidades, muita saúde, muita paz. E... Se inscrevam no canal pra continuar me acompanhando. Se você ainda não é inscrito e caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Que vem muita novidade por aí. Por enquanto, alguns dias ficam faltando. Mas é porque essa princesinha aqui precisa de atenção, né, gente? Então... Alguns dias vão ficar... Alguns dias eu vou... Como é que se diz? É... Eu vou pisar na bola com vocês. Não vai ter vídeo. Mas entendo que a minha princesinha é a minha prioridade. Então... Vai ter alguns dias que vai... Não vai ter vídeo. Mas vai ter outros que já vai ter muitos vídeos. Então... Não... O vídeo aqui... O canal aqui não tem horário, gente. Então... Se vocês querem que eu coloque um horário para os vídeos, me digam aqui nos comentários. Ou se não, ative as notificações para toda vez você receber conteúdo aqui no canal. E venham aqui no canal, gente. Porque às vezes o YouTube não está entregando conteúdo do canal para vocês. Então venham dar uma conferidinha para ver se tem vídeo novo para vocês conferirem, tá bom? Então, gente. Essa é a minha princesinha. Luna. Luna. Tica o... Olá, gente. Dizem a ziga. Dá oi. Dá oi para o pessoal. Dá, filha. Dá oi para o pessoal. É gridada no desenho, gente. Antes que comentem, não é direto que ela assiste, tá bom, gente? Então... Coloquei agora somente para ver se ela ficava quietinha durante o vídeo, porque ela é muito elétrica. É, mamãe. Diga. Fala com eles. Fala. Dica oi, pessoal. Dá oi para o pessoal, filha. Dá. Dá oi para o pessoal, filha. Dá oi para o pessoal, filha. Diga oi. Ai, mamãe. Depois de muita luta, quem me acompanhou aqui no canal sabe que minha gravidez não foi nada fácil. Graças a Deus estamos hoje aqui. É o meu grudezinho, minha princesinha. Que a partir de agora, em todos os vídeos que eu resolver aparecer, ela vai estar também. Tá bom, gente? Pega a filha, pega a filha, pega a filha, pega a filha. Gente, a chupeta é azul porque foi a única que eu encontrei, tá? Porque nem a chupeta estava cabendo na boca dela de tão pequenininha que ela nasceu. Ela nasceu com 44 centímetros. Então, a boquinha dela era muito pequena. Quem quiser saber mais como foi tudo, do começo ao fim, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo resumindo, contando a maior parte de como foi minha gravidez, como foi que ela nasceu e tudo. Tá bom? Então, é isso, gente. Um vídeo curto aqui, só mais pra desejar um feliz ano novo pra vocês. E... Dá oi pro pessoal, amor! E apresentar a minha pituquinha pra vocês, gente. E sim, estou loira. Loira não, gente. Eu moro iniluminada. Ano novo, cabelo novo, né? Vida nova, então... Pra mudar um pouquinho, eu resolvi aí ficar iluminada. Então, foi isso, pessoal. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui no canal. Não me abandonem. E me sigam lá no Instagram também, que de vez em quando eu tô postando alguma coisa por lá também, tá bom? O link tá aqui na descrição e aqui na telinha também. Tá bom? Mais uma vez, recordando, se inscrevam no canal, ativem as notificações, que 3xana vem aí, hein? E a gente vai falar muito dessa novela. Aliás, se você não viu, já tem alguns vídeos aqui dela no canal. Não! Se você ainda não viu, já tem alguns vídeos de 3xana aqui no canal, tá bom? Eu vou deixar a playlist aqui nos cards. E basta você entrar no canal também, que já são os primeiros vídeos. Já são os primeiros vídeos aqui do canal, são de 3xana. Então, daqui a pouco tem mais. Depois desse, gente, tem muito mais que eu já planejei pra vocês. Já estão tudo preparado. Então, ativa as notificações pra você continuar acompanhando aqui os nossos vídeos, tá bom? E aí já tem alguém com sono. Vamos lá, meu amor, meu menino, hein? Já tá com o pessoal, dá. Dá tchau. Tchau! Não quer saber de nada não, gente. Essa menina é muito... Pois... Digo. É, meu amor. É, meu amor. É, meu amor. Se vocês quiserem mais vídeos com a Luna aqui no canal, me digam aqui abaixo nos comentários e me mandem sugestões também de como, de... Do que vocês querem que eu traga pra vocês sobre a Luna, tá bom? O que foi? Pois é, tá bom candidato a sua mamãe, né? É. Eu sou uma piada pra você, achou? Diga, mamãe, essa mulher tá falando com quem? É. A mamãe tá falando com mais de 600 mil pessoas aqui no canal. Muito obrigada a todos vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau, pai. Dá tchau, mamãe. Dá tchau. Dá. Dá pra eles. Tchau, pessoal.